Você chegou a esse vídeo com uma curiosidade muito grande de como você vai conectar e usar um pendrive USB no seu smartphone e eu vou te provar que isso é possível e é uma forma muito simples de você utilizar um pendrive no seu celular. Você está aqui no canal Descomplicando, sou Ederson William, não saia desse vídeo, vamos juntos até o final que você vai aprender como você conecta e utiliza um pendrive de uma forma muito simples e rápida no seu smartphone. Lógico que você não teria como conectar aqui no Motorola Moto G32 um pendrive direto na porta do celular, porque são portas diferentes. Aqui é um conector tipo C, aqui é um pendrive USB, as portas não conversam, elas não têm como serem conectadas. A boa notícia é que esse smartphone de forma padrão, de forma nativa, ele aceita a conexão para adaptadores OTG, que nada mais são do que esses itens aqui. Você tem esse carinha aqui que é um adaptador OTG e o que um adaptador OTG faz? Um adaptador OTG ele te dá a oportunidade de você converter a porta. Então você coloca aqui o adaptador OTG na entrada do seu celular, ele vai ficar assim. Depois você consegue colocar outros dispositivos USB. Aqui no nosso canal nós já trouxemos vários outros vídeos desse celular de como você conecta via um adaptador OTG, um mouse, um teclado, um mouse e teclado sem fio, um fone de ouvido, a USB e agora você vai ver como você coloca um pendrive. Então depois que você fez o procedimento, colocou o seu adaptador OTG, que é esse adaptador que você encontra em lojas de informática, em lojas aí de eletrônicos, você também em lojas de celulares, você encontra ele. Depois que você conectou, basta com que você conecte o pendrive aqui. Você vai ver que em dois locais ele vai aparecer que a conexão está disponível. Uma delas aqui por cima, quando você clicar aqui na parte de notificações, vai aparecer as notificações, ó, que são várias notificações que aparecem aqui e uma delas será justamente que você tem um pendrive aí disponível. Em outro local que você vai ver é aqui, ó, você vai clicar para cima, vai ver que no app Files, que é o app gerenciador de arquivos desse celular, ele não aparece aqui embaixo a parte do pendrive, ó, somente armazenamento aqui interno e outros armazenamentos aqui não está aparecendo o pendrive. Então nós vamos fazer o que? Vamos colocar esse pendrive agora que está aqui disponível. Então encaixando o pendrive no meu adaptador OTG, espera uns segundinhos, ele vai identificar que você acabou ou de conectar um pendrive aqui nele. Então ele vai identificar que você colocou um pendrive. Pode ser que ele já apareça ali na tela, algumas informações, aqui, ó, pode ser que ele já apareça por aqui, já apareceu, ó, Drive USB SanDisk, eu clico em cima, eu posso ejetar, que é a forma de remover com segurança, ou explorar. Se eu clicar em explorar, ele vai abrir, ó, abrir com arquivos ou abrir com Files da Google. Posso abrir com duas opções. Eu vou abrir aqui com Files da Google. E agora ele vai mostrar o que tem aqui dentro, ó, fotos, aniversários, entre outras opções aqui dentro, ele está mostrando coisas que eu tenho aqui dentro, beleza? Então eu já teria acesso ao meu pendrive por aqui, ó. Então eu teria acesso por aqui, apesar de não ter nada nele. Então agora eu tenho duas formas de utilizar isso aqui. Ou transferir arquivos do meu celular para o meu pendrive, ou vamos supor que esse pendrive tinha itens que eu queria acessar ou transferir para o meu celular. Posso fazer das duas formas. Como ele está sem nada nesse momento, vamos jogar coisas nele e depois nós fazemos o inverso. Então o que eu vou fazer? Vou clicar para cima, vou no App Files. Aqui no App Files, agora sim, ele vai aparecer que temos um armazenamento interno. Aqui é o armazenamento Cruiser Brake, que é o armazenamento justamente do meu pendrive, ó. Está aqui essas opções, beleza? Então o que nós podemos fazer é já acessar ele por aqui. Se eu clicar em mais, vou colocar, ó, insira o nome de uma pasta. Então eu vou colocar uma pasta chamada Backup Hoje, só para que eu entenda que eu vou jogar arquivos aqui dentro. Criei uma pasta chamada Backup Hoje. Agora eu vou acessar o meu armazenamento interno. Então vem aqui, ó. Armazenamento onde eu sei que eu tenho coisas. Então eu tenho coisas aqui. Posso vir em Download, tem uma imagem, posso vir aqui em Desim, Câmera, temos alguns arquivos, ó. Temos arquivos aqui nessa opção da câmera. Então nós temos arquivos por aqui, o que já ficou interessante. Então eu vou pegar essas fotos, algumas fotos que temos aqui, e eu vou então fazer aqui os procedimentos. Eu posso pegar essas fotos que nós temos aqui e fazer o que? O backup, então, mandando lá para o meu pendrive. Selecionei, vou clicar nos três pontinhos e aqui fica uma parte interessante. Eu posso mover ou copiar. Se eu copiar, eu estou deixando uma cópia aqui e levando uma cópia para o pendrive. Se eu mover, eu estou retirando daqui, recortando daqui e movendo para um novo local. Nesse primeiro momento eu vou fazer cópia. Então copiar para e armazenamento interno é o cruzer braid. Cruzer braid, que eu vou tirar do meu armazenamento interno para o meu pendrive. Cruzer braid. Então vamos lá, cruzer braid. Para onde? Vou colocar aqui, ó. Backup Hoje e vou copiar aqui. Dentro de instantes, copiando 15 arquivos. 15 arquivos que estão na minha memória interna. Olha o que vai acontecer com esses armazenamentos. Eles que estão aqui no meu armazenamento interno estão sendo copiados lá para a pasta do meu pendrive. Então eu clico para trás, para trás, para trás. Vou no meu armazenamento e vou aqui em Backup Hoje. Não tinha nada e agora eu tenho. Olha que show de bola. Beleza. Vou clicar para trás de novo, para trás de novo. Armazenamento interno. Vamos procurar aqui músicas. Então temos músicas. Vou pegar essas músicas e só para dar o exemplo para vocês, essa daqui eu vou mover, ó. Então vou mover para onde? Para cruzer braid. E para qual parte? Backup Hoje. E aqui em Backup Hoje, mover para cá. Acabei de mover as músicas. Então eu tirei do armazenamento interno. Então olha que interessante. Eu venho no armazenamento interno. Vou aqui na parte de músicas. Não tenho mais nenhuma música porque eu recortei, eu removi. E fazendo o inverso, vamos supor que estivesse lá no meu pendrive essas músicas. Então eu lembrei que eu tinha as músicas que eu queria muito acessar. Vão aqui, ó. Procurar essas músicas. Selecionar elas. E eu quero levar elas para a minha memória interna. Pelo meu armazenamento interno. E eu já vou mostrar como eu faço. Lembrando que, se você não for inscrito nesse canal, não perca tempo e faça já a sua inscrição. Ative o sininho também para que assim você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com conteúdo de qualidade. Onde todos os dias estamos aqui no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Vídeos que realmente você vai aprender aí com as nossas dicas e com nossos passo a passo. Então eu conto muito com a sua inscrição. Chegando aqui, o que eu vou fazer é a mesma coisa. Três pontinhos. Mover ou copiar. Eu quero mover. Então tirar do meu pendrive. Mover para onde? Armazenamento interno. Armazenamento interno. Qual pasta? Vou escolher o local. Estou tirando lá do meu pendrive para qual pasta? Para a pasta music e vou devolver as músicas para cá. Então dentro de instantes, de uma forma simples, de uma forma bem show de bola e bem rápida, eu consigo então transferir. Então eu consigo transferir entre eles e também consigo transferir aqui entre esses mesmos. Então eu posso pegar aqui, adicionar uma nova pasta. Vou adicionar uma pasta chamada teste. Criar pasta. E vamos supor que eu quero pegar agora o backup hoje e pegar aqui essas imagens que estão aqui. E eu quero também então mover entre elas no mesmo local. Então eu vou clicar em cima. Mover para. Vou mover para onde? Para o mesmo local eu também posso. Cruiser Braid. Pegar então a pasta teste. Eu criei uma pasta chamada teste. E vou mover para cá. Tirei então da pasta backup hoje. E movi para a pasta teste. Então é assim que você vai fazer. Você pode ficar movendo essas opções, copiando aqui as pastas, copiando os seus arquivos mesmo, entre as mesmas pastas, entre os seus mesmos arquivos, ó. Teste. Então eu consigo daqui configurar entre eles, consigo fazer isso aqui. Depois para remover é sempre bom você fazer o procedimento correto para remover. Então da mesma forma que eu falei que você clica para baixo, você vem aqui, ó. Vai ver que o drive está aqui. Você clica em cima e é só você ejetar para que ele seja removido de forma segura. Cliquei em ejetar. Ejetando. Ejetando ele sai. Se você voltar lá na parte de gerenciamento de arquivos, você vai notar que ele some, ó. Ele sumiu. Não está mais disponível. Eu ejetei da forma segura. Posso vir aqui e retirar. Remover e prontinho. Deu tudo certo. Você removeu ele de forma segura. Você fez o backup. Colocou arquivos. Tirou arquivos. Criou pastas. Tudo isso gerenciando pelo seu smartphone. Não saia do vídeo ainda porque na tela vai aparecer a indicação de outros vídeos muito legais. Continue assistindo diversos outros vídeos aqui do canal. E até a próxima.